Saúde, o valor do farmacêutico. Fará agora o uso da palavra à Senhora Presidente da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos, Doutora Ema Paulino. Senhor Ministro da Saúde, Professor Doutora de Alberto Campos Fernandes, Senhor Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, General Artur Pina Monteiro, Senhor Representante do Presidente da Assembleia da República e Presidente da Comissão Parlamentar da Saúde, Doutor José Matos Rosa, Senhoras e Senhores Deputados da Assembleia da República, Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Farmacêuticos, Senhora Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Professora Doutora Ana Paula Martins, Senhores Bastonários da Ordem dos Farmacêuticos, Senhores Representantes dos Órgãos Sociais da Ordem dos Farmacêuticos, Senhores Bastonários das Outras Ordens Profissionais, Senhores Representantes das Autoridades Públicas, Senhores Civis e Militares, Senhores Representantes das Associações Setoriais da Farmácia do Medicamento e dos Jovens Farmacêuticos, Senhores Diretores das Faculdades de Farmácia, Excelentíssimos Antigos Ministros da Saúde, Ilustres Convidados, Caras e Caros Colegas Farmacêuticos, Caras Amigas e Amigos. Gostaria de começar por agradecer a nobre presença de Vossas Excelências nesta sessão solene no âmbito das comemorações do Dia do Farmacêutico 2016, que muito nos honra. O Dia de São Cosme e São Damião, Santos Padroeiros da Profissão Farmacêutica, assinalado a 26 de setembro no calendário das festividades litúrgicas católicas, tem um significado para os farmacêuticos, tendo esta data sido adotada em Portugal como o Dia do Farmacêutico desde 1989. As comemorações do Dia do Farmacêutico constituem, anualmente, um momento de grande importância para a profissão farmacêutica, proporcionando momentos de reflexão e de debate interpares e interdisciplinar. Este ano, a Ordem dos Farmacêuticos organizou um conjunto de atividades e iniciativas em Portugal continental e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, que se iniciaram no dia 12 de setembro e que culminam com esta sessão solene. Ao longo destas atividades e iniciativas, que envolveram a realização de um seminário profissional subordinado ao estabelecimento de pontos entre os farmacêuticos que trabalham nas várias áreas profissionais e um simpósio científico em que se debateram os temas da inovação e investigação científica, pretendeu-se enaltecer a profissão farmacêutica cuja importância na sociedade sempre justificou a sua existência e que ao longo dos tempos se adaptou às crescentes necessidades dos cidadãos. Efetivamente, os portugueses sabem que podem contar com os farmacêuticos. Confiam na disponibilidade, eficácia, segurança e qualidade dos medicamentos que lhes são dispensados e administrados. Confiam no aconselhamento que lhes é prestado para a gestão de afecções menores e para a adoção de medidas farmacológicas e não farmacológicas que lhes acrescentam anos à vida e vida aos anos. Confiam também na qualidade e precisão dos resultados das análises clínicas que são efetuadas. Os portugueses sabem que podem contar com os farmacêuticos ao longo da sua vida e do seu processo de cuidados, enquanto profissional de saúde mais próximo da população. Por seu turno, os farmacêuticos sabem que com grande confiança vem grande responsabilidade. E é decorrente desta mesma responsabilidade que assumimos o compromisso de nos atualizarmos permanentemente no campo técnico-científico e que adotamos uma postura de debate interno constante para que, no contexto do sistema de saúde, sejamos sempre parte da solução, de uma solução sustentável. As comemorações do Dia do Farmacêutico este ano tiveram precisamente como tema central o nosso compromisso perante a sociedade. E é neste âmbito que lançamos uma campanha de sensibilização sobre o mote, um compromisso para a saúde, o valor do farmacêutico. Hoje, celebramos o caminho já percorrido e o caminho que temos pela frente, enquanto portugueses, temerários, mas conscientes descobridores. No tempo dos descobrimentos, o adamastor, representando as forças da natureza sob a forma de uma tempestade, ameaçava a ruína dos navegadores que ousassem dobrar o cabo das tormentas. Já o Velho do Restelo representava a contestação contra as investidas das naus portuguesas, asseverando que era puro orgulho e suicídio navegar para partes longínquas e desconhecidas, uma perda de recursos e de homens. Hoje em dia, o adamastor pode já não surgir como um monstro que se desfaz nas lágrimas que constituem as águas salgadas dos oceanos, mas ainda surge como a ameaça da ruína para aqueles que ousam sonhar o futuro. O Velho do Restelo, esse, continua a semear o pessimismo, a pergoar o insucesso dos timoneiros. Em 1488, os marinheiros portugueses, à custa de tentativas contínuas e recusando acreditar nos mitos e nos anúncios de infortunio, dobraram com Bartolomeu Dias o cabo das tormentas, passando a chamar-lhe cabo da boa esperança. Foi a abertura das portas da Índia. Também hoje precisamos abrir novas portas. Os farmacêuticos precisam dotar os seus timoneiros da confiança e força necessárias para dobrar os cabos das tormentas. E não devemos desistir à primeira tentativa falhada, ao primeiro erro, nem à derradeira conclusão, que o caminho inicialmente previsto não nos levará a bom porto. Porque o reconhecimento deve acompanhar não só os sucessos de que são feitas as conquistas, mas também e sobretudo as experiências frustradas que enriquecem as investidas seguintes. Celebramos hoje não só as chegadas, mas também as partidas e, sobretudo, o caminho. Senhor Ministro da Saúde, professor doutor Adalberto Campos Fernandes, permita-me agora que, de forma muito especial, cumprimento V. Exª e lhe agradeça muito reconhecidamente, em nome da Ordem dos Farmacêuticos, ter aceito o nosso convite para participar nesta sessão solene. A presença de V. Exª tem para nós um relevante significado, simbolizando o espírito de abertura e cooperação que o caracteriza. Termino a minha intervenção saudando todos os farmacêuticos portugueses e felicitando-vos pela extraordinária dedicação à profissão. Desejo a todos um feliz dia do farmacêutico e convido-os, desde já, a assistir ao vídeo desenvolvido sobre a profissão farmacêutica. Muito obrigada. A profissão farmacêutica surgiu em Portugal no século XIII, sendo os farmacêuticos designados inicialmente por boticários. Atualmente, é possível encontrar no nosso país mais de 15 mil farmacêuticos a exercer atividade.